E em busca de uma vitória simples para seguir na Série D, o misto treina visando o jogo de domingo contra o Rezende no estádio Presidente Dutra. O duelo decisivo acontece a partir das 6 horas. Que chuva, hein? Foi debaixo d'água que o misto treinou muito no CT do Brasil Central. Até a partida da volta diante do Rezende do Rio de Janeiro, domingo no estádio Presidente Dutra, a equipe terá pelo menos 3 dias para acertar o posicionamento da defesa que tomou 2 gols fora de casa. Bola aérea, ponto forte do ataque carioca. E não foi por falta de aviso. Nós já sabíamos que o forte da equipe era as bolas aéreas, né? A gente tinha alguns lances de gols deles, foi passado para os jogadores, foi passado nos treinamentos, trabalhamos em cima disso e mesmo assim tomamos 2 gols de bola aérea. Para a partida decisiva em casa, o misto terá Marcos Bahia. Tem ainda o retorno do meia Giovanni com uma missão. Facilitar a vida dos atacantes e segurar o meio campo nas avançadas do Rezende. Complicado, né, essa função, né? Não é nada fácil aí. Diante de um time que eu acho que, na minha opinião, vem para se defender aqui dentro do Dutra. Mas vamos fazer o possível aí para que tudo dê certo e que a gente possa sair com a vitória. A volta do Giovanni, que é um jogador excepcional, ele vai municiar muito mais o ataque, o Pati. O Pati que é um jogador que segura bem a bola, entendeu? E eu procuro jogar mais pelos lados. Eu acredito que essa combinação vai dar certo e quem vai sair feliz nisso tudo é a torcida, a diretoria, o misto. O grupo de todos os jogadores focados, todo mundo tranquilo. Sabendo da dificuldade que vai ser o jogo, mas eu não tenho dúvida nenhuma que domingo, com o apoio do torcedor, a gente vai conseguir reverter o resultado e conseguir uma boa vitória que vai nos levar para a próxima fase da Série D.